Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Cíntia e hoje eu tô aqui com a Bia. Oi pessoal, prazer, eu sou a prima da Cíntia. E hoje a gente vai fazer um desafio, que é a gente vai fazer o autorretrato uma da outra, só que com os olhos vendados. Bom, vamos começar. Aqui é a simulação, entendeu? Pufft, pufft. Eu começo pintando. Só que tem que ter tempo. Ah é, de 7 a 10 minutos. Isso é rápido, né? Tá, 5 minutos. 5 minutos cada vai ter pra... Ai, eu tô com... Ai, não gosto de ficar vendada. Calma aí que eu vou prender. Ai, tem verde escuro. Tem o celular aqui do nosso lado, que é o celular da Bia, filmando o nosso desenho melhor. Gente, eu tô conseguindo ver por baixo, mas eu vou fechar o olho, tá? Pra ser justo. Até porque se eu ficasse de olho aberto, não ia ter graça. Eu quero que tenha graça, então eu vou fechar o olho. Apaguei. Aqui, tá um negócio de cor. Agora você escolhe uma cor. Agora eu acredito que ele já tenha feito o formato do rosto. Agora eu vou fazer o olho. Calma aí, você não tá aí. Agora tá. É a mesma cor que eu peguei? Não. Vai. Mais água. É. Ai, eu feio. Agora eu vou fazer o... A bolinha do olho, mas não é a pupila. É o que vem, tipo, maior que a pupila. Vem fora da pupila. A pupila vem dentro do negócio que eu vou fazer agora. Eu tô muito curiosa pra perguntar. Agora eu vou fazer a pupila. Seja lá que vem, a pupila. Eu tô com medo. Agora eu vou fazer o cílio, mas agora eu vou fazer o cílio. Ai, que sensação estranha. Ai. Ela tá pintando um pouco da mesa também. Tá com água? Não, você tá com água. Para de fazer o olho. Ai, mandei minha mão. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Pintei a mesma. Pintou. Agora eu vou fazer o nariz. Não, pera. Parece um coração de ponta cabeça no nariz dela. É bem. Ah, tá. A gente tinha conseguido. Agora eu vou fazer a boca. Já não tá mais saindo mais nada de cor. O cabelo tá bom, cara. Ai, eu olhei toda a minha mão. Agora eu tenho que fazer o pescoço, os ombros. Calma aí, eu ainda tenho quanto tempo? Um minuto. Fazer a orelha. É, assim. É, aqui mais um brinco. E um acessório aqui do lado do ombro dela. Um violão. Pronto. Jesus. Pode olhar? Pode olhar, deixa eu tirar a venda. Vamos ver. Nossa, ficou muito pior do que eu imagino. Nossa, o que eu fiz aqui? Eu não sei, você tem que isso não é um autorretrato. Gira a folha. Ai, que estranho. Olha o que a Cintia fez. Não, eu tô te falando que a cabeça. A boca ficou boa. Tá ótima a boca. Eu vou vender a Bia, mas eu não sei vender, então. Desculpa, isso não fica bom. Nossa, não mesmo. Ela já arrancou a minha mãe. A Bia sabe vender. Daqui. Pronto, aqui tá. Agora, ó. Vou começar. Bom, vou começar agora pelo rosto, né? Pelo formato do rosto. Que já deve ter saído toda a tinta. Vou fazer o olho. Já não faço ideia de onde eu fiz o rosto. Ixi, Maria. Eu não fiz no outro. Agora, eu fiz o olho, né? Eu vou, agora eu vou pro nariz. Eu vou agora pra... Fiz o nariz e o olho. Vou fazer a boca. A boca. E a Cintia... Ah, não. Eu que tenho uma pinta na boca. Nossa. Você tem uma pinta no nariz, né? Uhum. Deixa eu fazer a boca. Nossa senhora, muito bom. Ah, achei que já ia ser. Fazer o cabelo. Caramba, ficou muito bonita. Você é maravilhosa. Eu sou perfeita mesmo, né? Eita, pintei a mesa. Nossa, foi de primeira. Agora, eu vou fazer... O que que eu fiz? O olho, o nariz, a boca. Fazer a pupila. De lá... Tá. Ah, ah, ah. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É... Sobrancelha, né? Sobrancelha, exatamente. Sobrancelha. Agora, o... Os cílios, né? Porque mulher não é mulher sem cílios. Exatamente. Arroba, leste... Fazer o pescoço também e o... O ombro, né? Porque o autorretrato normalmente tem o pescoço. Exatamente, tem que mostrar o ombro. E agora eu vou fazer a assinatura. Quer dizer, eu vou escrever o nome da Cíntia. Sim, porque, né? Eu sou... Meu autorretrato é um pouco meu nome. Agora pode. Pode tirar? Bom, acho que é isso, né? Vamos ver minha obra de arte. Parece o... A obra do Picasso. É, então. Tá muito bonito. Olha só a pupila junto com o cílio e a sobrancelha. Mano. A pupila, os cílios e a sobrancelha, tá tudo junto, entendeu? Não, gente. Meu Deus. Não, tá ótimo. Tá perfeito. Tá ótimo. Cadê minha pinta? Eu não fiz. Ah, tá. Olha só o da Cíntia. Depois tem a foto. Quer dizer, o meu e o dela, né? O dela. Ela que fez. O meu rosto, é. Não, palmas pra... Sensacional. Eu acho que assim, como pintoras, a gente é uma ótima estudante. Lógico. Ai, gente. Mas foi ótimo fazer essa experiência. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei. Deixa eu ver. Pode falar. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, com certeza vocês gostaram. É lógico. Se inscrevam no canal. Deem o joinha. Marquem como gostei. Olha aqui essas duas meninas lindas, maravilhosas. Marquem que vocês gostaram do nosso vídeo. Ativa o sininho pra receber as notificações. Fala do Instagram que tá na descrição. E tem o Instagram que tá na descrição, que a gente vai colocar no box de informação embaixo do vídeo. Box? É. Box de informação. Falava de velho ou a descrição, tá bom? Desculpa, gente. Eu tenho 20 anos de corpo, mas de mentalidade 80. É mesmo. E coluna também. É isso, galera. Fechou. Muito obrigada. Pera aí. Tchau.